A Fundação Roberto Marinho e o Fundo Vale apresentam Florestabilidade. Sem nossa cultura, quem somos nós? Porque sem floresta, nós não vamos continuar mantendo viva a nossa cultura. Porque a maior parte dos materiais, dos rituais, está lá dentro da floresta. Então hoje é um grande necessário que a gente continue mantendo a floresta em pé para que a gente possa também manter a nossa cultura viva. A toda hora, a gente está utilizando um serviço da natureza e nem se dá conta. É verdade, pessoal. As pesquisas científicas das últimas décadas têm revelado que, além de nos fornecerem produtos como a madeira, a castanha e outros frutos, as florestas prestam serviços ambientais da maior importância para a nossa sobrevivência. São muitos os serviços ambientais oferecidos pelas florestas. Eles têm um papel essencial na manutenção das chuvas, na polinização e também contribuem para a estabilidade da temperatura e do clima em todo o planeta. Além disso, são fundamentais para o combate ao aquecimento global, um fenômeno que vem aumentando de forma preocupante a temperatura média da Terra. Aquecimento global. Eu gostaria de entender como isso acontece. Há na atmosfera um grupo de gases conhecidos como gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono e o metano. Esses gases prendem o calor gerado na Terra pela luz solar, como uma estufa de plantas. É um fenômeno benéfico para nós, pois sem ele a Terra seria fria demais. Mas a concentração desses gases está aumentando, devido à queima de combustíveis fósseis, como o gás natural, o carvão e o petróleo. Nesse quadro, as florestas são fundamentais. Elas têm duplo papel, absorvem o dióxido de carbono durante a fotossíntese e retém esse carbono para crescer e produzir. Cerca de 50% de peso de uma árvore é carbono. A floresta é, do ponto de vista de clima, um grande estoque de carbono. Ela armazena carbono, mas, em geral, tem algumas experiências muito isoladas. Não se paga por isso. Alguém que mora em uma comunidade do interior da Amazônia, um produtor que tem floresta, ele não recebe um pagamento por isso, por essa floresta que ele tem no seu quintal, na sua área. Vai ser fundamental, nos próximos anos, que haja uma remuneração, um pagamento por esse carbono que ele estoca. Metade de uma árvore é carbono. Em uma floresta de 300 toneladas, 150 toneladas são carbono. Só para dizer o seguinte, quando eu queima uma floresta, eu estou jogando 150 toneladas de carbono para a atmosfera. Existe uma comunidade indígena que trabalha para manter a floresta em pé. É o povo suruí, que atravessou uma fase difícil em sua história. Eu era ainda jovem, né, quando começou o primeiro contato com os madeireiros em si, né, que na década de 80. Eles foram, de alguma forma, estimulados a vender madeira, comercializar madeira. E os madeireiros estavam ávidos para o madeiro. E o território indígena, né, eram as áreas assim, as maiores áreas com madeira nobre. Essa promoção de assentamentos humanos para ocupar a região amazônica, Rondônia foi um dos primeiros estados. Então, lá foi um estado onde a política foi bem clara e direcionada para o desmatamento e conversão de terras em áreas produtivas. Desmatar emite carbono. E, portanto, você conter esse desmatamento, ou seja, reduzir as emissões geradas por esse desmatamento, deveria gerar um crédito, que é o crédito de carbono. Um crédito de carbono equivale a uma tonelada de dióxido de carbono que deixa de ser emitida na atmosfera. Isso ocorre quando se reduz, por exemplo, a poluição e o desmatamento. Eu tive a oportunidade de conhecer o crédito de carbono e, na época, eu falei assim, por que o Suruí não pode vender seu crédito da floresta em pé, já que ele protege a floresta desde culturalmente? Então, nós defendemos que fazer valer o direito ambiental, valer o direito indígena e trazer, assim, normas legais para desenvolver um território indígena mais justo e mais transparente e com responsabilidade. O povo Suruí criou o projeto Carbono Suruí para oferecer ao mercado os serviços que a floresta presta na regulação do clima. Ao conservar suas florestas, países e comunidades podem ser compensados por evitar emissões de carbono por desmatamento e degradação. É um mecanismo chamado REDMAS. A sigla REDMAS significa redução de emissões por desmatamento e degradação florestal. REDMAS, ele vem com um mecanismo de agregar valor à floresta como alternativa, ou seja, como proposta alternativa às atividades econômicas que geram o desmatamento. Imagine que tem uma empresa localizada no Rio de Janeiro, em São Paulo, uma empresa siderúrgica, que emite... Nas suas chaminés estão saindo gás do efeito estufa, está queimando ali, botando carbono para a atmosfera, ela poderia compensar aquilo que ela está emitindo com REDMAS. O impacto é dizendo, eu vou manter uma grande área na Amazônia, eu vou pagar para que aquele estoque de carbono que está na Amazônia também não vá para a atmosfera. E aí sim, a empresa pagando, a comunidade recebendo, a empresa ganha um crédito. A análise que tem que ser feita é, com REDMAS, a floresta consegue valer mais do que ela desmatada para a produção de pecuária ou de outras atividades? Se sim, nós temos aí um mecanismo de sucesso. Atualmente, o REDMAS não tem um mercado regulamentado no mundo. De cada 100 pessoas que moram na região de Floresta na Amazônia, apenas uma viu falar nisso de fato e acredita que isso é algo real. Por enquanto, o REDMAS é uma promessa. É uma boa promessa, mas ainda é promessa. Nós estamos na área de reflorestamento, onde nós plantamos várias espécies. Essa área foi desmatada no décado de 80, 85. Em 2005, a gente começou a reflorestar. Já tem mais de 140 mil mudas plantadas nessa área toda aqui. Esse aqui é outro tipo de palmeira, o palmito dela, o Suruí come, né? E ela traz um suco muito delícia. Esse aqui está bem emógnum. Essa área está sendo reflorestada para tornar de novo uma floresta natural. E, além disso, já existem outros potenciais de biodiversidade dentro daqui, onde nós estamos plantando. O trabalho de monitoramento ambiental exige que os índios Suruí se familiarizem com aparelhos tecnológicos de ponta. Você tem que andar devagar, né? Para vocês fazerem o monitoramento da flora e fauna. Nós plantamos uma muda de mogna e marcamos o ponto em GPS também, para depois nós podermos ver o crescimento dele através do Google Earth. Nós plantamos floresta. Lá a gente pode continuar usufruindo produtos ou então até madeira no futuro, mas que a gente vai utilizando. Isso chama-se manejo, né? Nós estamos inserindo essa política, esse manejo, não só no conhecimento indígena, mas também no conhecimento técnico. Cada árvore desse aí tem sua história espiritual para nós também. A gente vai também ensinando a utilização da floresta para os mais jovens, né? As crianças. Antes, nossos antepassados, eles cuidavam da floresta, não destruíam. Nós estamos continuando a tradição como era antes, nós estamos cuidando do que é nosso agora, a floresta em pé. Se para garantir o futuro, o povo suruí não consegue fazer isso sozinho. Basta buscar parcerias, responsabilizar as pessoas, também fazer sua parte. Pensar o futuro do mundo. O projeto Carbono Suruí aponta uma tendência para os próximos anos. Ele traz benefícios não só para a comunidade, mas para o planeta. Meu povo não só aceita o critério dessas políticas, né? Mas antes sugerimos várias coisas, porque aí a gente cria uma relação de confiança. Que é possível a gente trabalhar com floresta, e também floresta pode trabalhar com a gente, de maneira sustentável. Se a gente quer mostrar que é possível a gente trabalhar junto, com responsabilidade, de um caminho que pode mostrar um futuro melhor para todos. A gente espera que, nesses próximos anos, o serviço ambiental que a floresta presta, de fato, transfira recursos para a floresta. Precisa fazer valer que a manutenção da floresta amazônica e as outras florestas tropicais do mundo, na África e na Ásia, a garantia delas é que a gente consiga dar valor. Um valor que permita que as populações que moram naquelas florestas se sintam compensadas e valorizadas para manter aquelas florestas em pé. Ao protegerem a floresta em sua reserva, os índios suruí garantem a continuidade dos serviços ambientais que ela oferece. Serviços que o mundo todo precisa. E, justamente por serem vitais, muitas pessoas e empresas têm se interessado em pagar por esses serviços. Dessa maneira, os índios suruí se tornaram provedores de serviços ambientais. Uma atividade que será cada vez mais importante no futuro. E agora? Vamos fazer a nossa revisão? Hoje vimos que as florestas ganham importância cada vez maior no combate ao aquecimento global. Um fenômeno provocado pela concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, que é resultado do desmatamento e da queima excessiva de combustíveis fósseis. Vimos o que é a REDE+, redução das emissões por desmatamento e degradação florestal, um mecanismo que dá incentivos financeiros a países ou comunidades para diminuir o desmatamento e manter o carbono estocado nas árvores. E de que forma isso está criando um mercado de possibilidades para quem vive na floresta? Conhecemos o povo suruí, que está convivendo com a floresta de maneira responsável para garantir o futuro da própria aldeia e do planeta. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso programa de hoje. E observando o trabalho dos índios suruí, eu pensei em mais uma palavra que pode ajudar a gente a definir o que é a florestabilidade. Responsabilidade. A gente se vê logo mais. A gente se vê logo mais. Legenda Adriana Zanotto